Mas eu fiquei muito feliz que ela tá roxa Oi, Fonfano Oi, Soski Comprei as primeiras coisas pro PC Inclusive, já falei com o Emerson Você falou com ele, Bruno? Eu falei com o Emerson também Já resolvi tudo do meu... De marcar pra ajeitar meu PC Nossa, eu fiz tanta coisa hoje Tanta, tanta coisa Eu gostei muito da Skinner da Soraka Oi, Luan Eu só queria outro skin pro Rue, hein E aí, Gaita Sim, aí, flash art dela tá a coisa mais linda do mundo Falei isso aí, mulher Eu vou comprar aos poucos Mas pra montar, será ele? Ah, tudo Tudo Oi, Caio Será bem-vindo na live Obrigada pelo live treino da V1, rapaziada Aqui era a skin pra Lux A Lux tem um ano sem skin Mas não tá aí a skin Oxi Oxi Que achou das outras skins Ah, eu achei ok as outras A da Soraka ficou muito bonita A da Lux parece Outras 39 skins que ela já tem A da Tristana Todas as skins da Tristana são muito lindinhas E a da Lili A Lili é fofa também Não tem como a Lili ficar feia, não Oi, Indy Mas se é épica, eu não sei É, não vai ter ícone Não vai ter nada, né? Eu vi isso O pessoal reclamando no Twitter Mas sei lá Eu achei engraçado O pessoal no Twitter achando ruim Que a ult da skin da Lux É reciclada na porcelana Mano, a Lux já tem 39 skins Não tem nada de novo Mais pra ser colocado ali, não As pessoas querem o quê? Volte, Gorete Isso mesmo Cara O Grande do Sul tá chovendo muito Ela agou tudo Eu tô assustado Menino, então Daqui a pouco essa chuva Chega aqui, viu? A Scafender Daqui a pouco deve chegar Então a Elementalist Já tinha a Fada Eles queriam o quê? É, pois é Já tem uma skin Que é 10 Muito obrigada Donny pelos 16 Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Olha Eu não sei o que as pessoas querem Ela tem 47 skins Eu acho que não tem O que pôr novo ali Boa noite, gente Inclusive postei Tik Tok Tik Tok novo Uma playzinha de Ruei Meu Rueizinho Maravilhoso Muito obrigada Na Rale Pelos 14 Seria muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Uma Lux Roubou Uma Lux Pretoriana Ficaria louco Acabaram de hackear A conta do lote De uma amiga minha Ela não consegue recuperar Hackearam como? Esse jogo vai ser difícil Velha A jeans tem dois pio O que que tu faz pra ele? É... Depende do jogo Mas normalmente é... Ludens Corta a cura A florzinha Dá pra fazer zônia Dá pra fazer o... O horizonte lá O que que é solo quê? Que até eu já não sei Solo quê? É solo kiwi É fila sozinho, né? Dá fila sozinho Oi, gente Boa noite Você viu se tem nove Que vai vir? Vai ter item novo no long? Ela não sabe Chuto que talvez Terceiro do e-mail Entendi A gente tem um brand mid O que pode dar errado? Quais outros jogos Que você tá querendo jogar Recentemente? Você verá amanhã No calendário Os jogos que a gente Vai jogar no próximo mês Amanhã O calendário sai Mas eu tô muito animada A jogar zzzz Sem luz only zero Que é dia 3 de julho Não é maio, né? Julho Vão tirar leta ao tempo? Tá no PB Tá uma bagunça Tiraram a runa Colocaram outros Itens novos O quê? Vale a valência Num rei dá bom? Não Além do que a Ush Diria é muito difícil De acertar Não tem calendário hoje Achei que ia mostrar hoje Amiga, hoje é dia 30 A gente ainda tá em abril Hoje não é dia 1 Vai sim, Yoko Hoje é dia 30 de abril De 2024 São 8 e 8 Da noite Eu sou ansioso? Então acelera o tempo, amiga Porque aí não é comigo, né? Acelera o tempo aí Com a tua máquina do tempo E se vira E o peito wave está animada? Não Amanhã tem um reset Mensal do Genshin Minha outra experiência Pra pegar a painha Eu não queria jogar o jogo aqui, não Eu não queria jogar o jogo aqui, não É isso então, Gê Eu não faço milagre Vai ter que esperar até amanhã Mano Eu tô vendo muita gente no Twitter frustrada De ter pego a Arlequina E não ter pego a arma dela E tipo assim Não que a culpa seja deles Por eles não terem pego a arma Mas é porque eles só tinham tiro pra ela E puto Porque tipo A experiência de jogar com ela Sem a arma dela É um lixo Ainda bem que eu não peguei essa boneca Porque eu não ia atrás da arma dela Ainda bem Oi Rimuru Eu tô relevando ela sem arma Tipo Eu tô vendo muita gente no Twitter Tipo Cara, que bosta Ou zoando os outros sem a arma Tá ligado? Obrigada Meiko Deia Pelo seu subs Ele é muito bem-vindo Mas é mulher Eu não recomendo ela sem a foice Ela é bem genérica Bastante Não, ela é muito bonita Sem a foice Mas tipo assim Quando você vê o todo Da gameplay Fica muito merda Eu espero que eles nunca mais Façam isso É muito paia Pois eles vão fazer cada vez mais Tipo Eu vi várias pessoas Com print E vídeo Mostrando no Twitter Isso E falando que é muito triste Aí eu fui ver, né Os vídeos E é muito merda Ver ela sem a arma, mano E a arminha lá com a Uma luzinha Saindo da ponta da foice Ai É muito merda Gente, é muito bosta Eu amei a Arlequina Não vê muita diferença Então, eu não digo Nem na gameplay não, tá Eu tô falando Eu tô falando da Peraí que ela vai Eu tô falando mesmo É da Eu tô falando da Aparência mesmo Eu tô falando da Eu não tô falando da Tipo, de se ela é forte ou não Eu tô falando da estética Da boneca Sem a arma dela Entendeu? Tipo, de se ela é forte ou não E a gameplay em si Eu tô falando de você Tá com outra lança E a estética Fica muito feio E tipo, a ponta da lança Tem um trequinho Saindo da ponta da lança Ai, é muito feio Eu sou uma pessoa Que se apega muito ao visual Lá, gaga E a gente vê um livramento O efeito amarelo Quando não é assinatura É muito É muito pra te humilhar É Eu acho Que aquele efeito Deveria ser da cor dela Deveria ser meio que vermelho Se fosse vermelho Não ficaria tão feio Ele é amarelo Não tem nada a ver com nada Tipo, aquele efeito Ser amarelo É muito feioso É muito podrenco É muito feio Ou preto É, poderia ser na estética dela Sei lá, mano É muito feio Tipo, eu digo visual mesmo Visualmente é muito Muito broxante É broxante Você olhar aquilo Pra mim nem colocava Efeito amarelo É, também Tem essa também Não colocava nada Seria menos pior Não colocar nada Eu vi um alequino Usando uma lança de Jade Era muito cômico Vela vermelha E a lança verde Com efeito amarelo Olha isso, mano É praticamente um carnaval O negócio Obrigada, Léo Pelos 15 Seja muito bem-vindo de volta Obrigada pelo seu apoio Eu usando ela assim Ai, mulher Fica muito esquisito A coitada Mas assim, né Isso é um detalhe Se você gosta dela Foda-se Mas é só um detalhe mesmo É porque ela tem uma animação Que ela puxa a pessoa com a foice Se não tivesse nada Ia ficar esquisito Ai, mulher Será? E a Lux A grande skin Podia ser a sua Nó Renata Ah, eu acho que aquela skin Pra Lux Tá bem de boa Oi, Ayrton Tudo bem? Eu não acho o fim do mundo Eu queria outra skin Pro Rui Seja qual fosse Eu só queria outra Ela deu bem aqui, né O milho também merece skin Ó, coitado, né Mulher Tem um tempinho Que ele não ganha skin O aliado Eu vi a... A ult delas Doas são iguais, né É nóis aí, Ayrton Seria bem-vindo a live É, o milho nem é tão difícil De fazer skin O whey eu ainda entendo Que são 10 fucking habilidades Tá ligado? Mas o do menino é tão tranquilo Ele nem tem tanta coisa Acho que ele nessa linha de skin Ia ficar bonitinho Os 40 mil merecem skin nova Não merecem não, mulher Ele ganhou agora o rei Warren Mas ele já tem a quantidade Ah, a deles Ele já é dessa? Ah, tá Achei que era de outra Então vem outra Qualquer outra aí É a Hell Tem a Hell também, né Que ganhou a Hell Hell Gostando de um insupe, Tom? Imagina esse depressivo Em guardia em estelar ou cósmica Ai, eu queria uma cósmica Cósmica ficaria louco Tá bom, querida Boa noite O Maokai Normalmente usavam Maokai top Mas estão usando Mais jungle E ele já foi usado E ele também está sendo usado Bastante no suporte Normalmente usavam A gente não me lembra Adelaide Não me lembra Não me lembra Não me lembra Olha Não me lembra Não me lembra Não me lembra Essa é só Essa é só Não, a chuvana não tá top, né? A chuvana tá top. Pode que eu não tô level 100. A jeans tá. Engraçado é que o menino, ele deu Mia quando ela tava aqui. Hoje tem Lux, eu não jogo de Lux, amiga. Verdão. Ela vai morrer. É, ele pingou quando a cama tava aqui. Esse pá, não deve ter nem sido ele, deve ter sido o Jax. Ai, eu queria dar B. Queria dar B não, queria que ela desse B. Minha filha, o que que é isso? Chegou. Não foi nem brincadeira não. Ela lutou na cama debaixo da torre e matou. Usa sem minha imaginação, inventa outra lore pro Hway? Pra quê? Oxê. Eu gosto da lore do Hway. Eu gosto da lore dele. Oi, Ione. Eu não queria mudar a lore dele, principalmente o envolvimento que ele tem com o Jin. Eu gosto da lore dele. Obrigada, Juni, pelos 13. Sendo muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ai, se pisou na trap? Olha a história. Oi, Batman. Oi, Batman. O que você tem que fazer? Ai, acho que tem um monte. O que você tem que fazer? Ela tá dando bem? Eu ia matar a Lulu Mas eu não vou ter mana não Eu acho que ela jogou errado Quem? Achei que o Jax era um tinzau Só que parece A Achei, vocês iam ganhar? Não, é que a Achei não dá dano mesmo não, amiga A Jaxi, se ela dá mais dano Então, não é que a Achei não dá dano mesmo? O que é isso? É isso Tipo, a pobre da Lulu tava com aquele auto-ataque E a gente teve que dar 4 auto-ataques pra matar ela Ela não dá danão esse boneco aí Ele precisa tirar leite de pedra pra dar danão A coitada não conseguiu pôr nem o item De me atacar com um combate A Lulomu A Ash ganha no cansaço? Mulher, basicamente Ela ficou parada Tá bom Tem um ward aqui A Lul desistiu Ela foi top A arte é vazia E aí Ia É E aí E aí Boa! Acho que a gente não pega esse moço aqui não. Não pega. Ele não toma CC, esse boneco esquisito do caralho. Eu não vou entrar esse não. Vai demorar, viu, pra matar esse aí. Demorou, mas ele morreu, né? É isso que eu não posso. Mano, eu não achei que ia pegar. Eu joguei errado ainda. Ah, tá tudo bem. Tô reclamando? Não tô. Ai, eu queria tanto esse blow. Ele já tinha um blow. Lá vai, lá vai. Caralho. Foda. Flash foda. Eu não sei como que ele morreu, né? Ele foi destruído. Um inimigo foi eliminado. Mano, eu só pego os restos, né? Com licença, mano. Porque ela flechou. Tô fugindo. Ah! Ela flechou da... Pera. Você tá falando de quem? Da... Ash? Ah, eu achei que eu me jogava dentro da parede. Ela flechou pra... Pra não tomar a baforada da menina, né? Tem lá. Ele joga de eixo, não dá pra saber o que passa no cérebro dele. Muito complexo pra mim. Mano, por que que o Spotify está me perguntando? Vai pro treino? Temos a playlist perfeita para dar mais energia. Ah, tá. Por bem. Só porque eu não fui andar hoje, porque eu precisava fazer a porra do roteiro, cara. Ele tá me julgando porque eu não consegui... Treinar hoje. Ai, oi! Pera. Nossa, eu achei que eu tinha pego. Neutralizado. Que isso? Meu Deus, eu achei que alguém tava jogando uma skill. Tá mais dano. Vavô silêncio. Ash gameplay. Ah, é. Eu achei que alguém tava jogando uma skill daqui. Pareceu... Bugado. Isso, uma galera aqui. Eu não vou entrar aí não. Eu não tenho essa ultima toda aí não. É, eu me assustei. Eu achei que tinha alguém jogando alguma skill na Ash. Eu achei que tinha alguém jogando alguma skill na Ash. Errei tudo. Errei tudo. Triste. Queria ter matado ela. Será? Será? Ótimo. Mano, esse cara aqui... Essa flecha dele aqui é esquisita, viu? A flecha desses caras da flecha é esquisita. Ela não errou nenhuma ult até agora. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Quê? O cara tá tipo triple kill sozinho? Ela não errou nenhuma ult? Sei lá, eu acho estranho. Ele solou os três e lá embaixo solou. Ele matou três pessoas e tinha quatro. A Lulu saiu viva. Você vai deixar ela passar. A pessoa agastar com o script e jogar de Ash, hein? Aí você vai ver tecnicamente não é nem ela que tá jogando. É o script. Sua equipe destruindo. Sua equipe destruindo. É o out do Roy é bem difícil de acertar. É bem difícil de acertar mesmo. Você acha que a... Você acha que a trajetória é maior, mas não é? Puxa, porque eu não sou nem eu que tô batendo. Não era nem eu. Não tava fazendo nada. É, a ult dele é bem fina e lenta, velho. É bem chato de acertar. Não é só ficar, mas não é. É só ficar, é só ficar, né? É só ficar bastante. Ata... Não é só ficar, né? Não tô fazendo nenhum remer. Dá pra fazer esse item. Esse skin é prestígio. A minha? Não. É a única skin que ele tem do jogo. Não sei se você tá perguntando a minha, né? A sua mesma? Não, é a única que ele tem. O que é na...? O inimigo foi eliminado. Ah, tá. Não, não sei se você... Ah, tá. Outra outra perfeita... Não, essa aqui tá bem mais perto, né? E ela não tinha visão da Ashe, não. Só tô sem mana. É o quê dela, Winter? Ela jogou bem. Ai, ai! É o quêzinho dela? Minha, eu não ia falar alguma coisa, mas eu não lembro não o quê que era. Viu as novas skins? Já vi? Eu achei muito bom. Eu amei a das fracas. Tá usando minha blusa? Tá bom? O cara veio amanhã então, né? Que ele não veio hoje. Ele mandou? Ah, é. E aí ele vem quando? Hã? Tá bom. Oi, Nicholas. Mulher, eu vou te devolver o ponto. Porque eu acabei de alongar. Literalmente, acabei de me alongar. Mas obrigada. Aquela foto que você postou aqui perto, compra pra mim então. Me mostra os bonequinhos que tem lá e compra. Mas envia. Vai lá, tira umas fotos do que tem. Aí eu te falo que eu acho que tem que comprar. E me envia as minhas coisas. Por favor. Perdido e esquecido. Que skin... Aquela skin dela que você gosta. Tá feio? Ah, eu achei bonitinha. Viu que o Igor voltou a fazer live? Ai, meu Deus. Que Igor? Tá me pedindo duas coisas impossíveis. Ah, então avisa que a loja é aí. Vem aí, Igor. Eu não sei. Não vamos conversar. Eu não vou conversar com isso de novo. Com isso do Igor. Não vou. Eu me recuso. Ah, o Bonecas Rift? Ah, tá. Não vi não. Pintora. Ai, o Bonecas. Já ia começar. Quem é o Igor? Qual Igor? Tentar ir lá sábado? Tá bom. Se você for, você me manda as fotos aí e eu vejo qual que eu quero. I like what I need, you know nothing else can be. The way that I'm feeling I'm missing with my girls. Ele é um Dois dias seguidos de Whey Que milagre Eu tô mandando Whey Galera não tá banindo tanto hoje Ainda bem, espero que não banam Terminou aquele Joguinho das Vossas ainda não, amiga Aquele evento diário que os carros criaram Quando perguntam na leitura Não, mulher Você não lembrou Quando a gente tava ligando pra World Que começou aquele Vote sem fim De quem era o Igor Aí eu falei Aí estavam achando que Igor Era Aquela pessoa que faleceu Na pandemia Pois é Não, não quero nem saber Não quero nem saber Ah, Igona, isso Não era Igor Era Igona O cara falou Vocês querem tanque ou duelista Aí o outro falou Sim E a gente tem uma Kale Mid Eu vou me matar Ela não morreu? Não Eu tô te vendo Vocês falando sozinho Eu não lembro quem é Igona Amiga Olha o Viego Olha o nome do Viego Olha esse aqui Eu não vou entrar nisso Não vou Eu não vou De novo não Você viu o padre Que perdeu o emprego Depois de batizar alguém Com Gatorade? Tadinhos É Olha o pé do Pantheon Lembra como ele era quadrado? Eu não vou entrar nisso de novo De verdade Eu não vou Porque alguém Batiza com Gatorade Que pressa de batizar é essa Não sei, amiga Vai que ele tinha que estar em outro lugar E WD tá gostando do Wait Eu iludico Eu não sei quem é Pela sua reação Eu não quero saber Mulher, eu não sei quem é essa pessoa O ponto não é que essa pessoa É uma pessoa ruim ou boa Não é isso Não é sobre o que ela fez Ou deixou de fazer O ponto é que virou um vórtice De desinformação na minha live Que tinha gente achando Que eu tava comemorando A morte de alguém Era igual Quando eu tentei Entender quem era Simone e Simária Que eu achava Que a Simone e a Simária E a Mara A Mara E a Mara A Mara A outra Eram a mesma pessoa Não, meu problema não era a Simone e a Simária Era a Mara Não sei Eu achava que era a mesma pessoa Ui, vai tomando Então eu também pensava que era a mesma pessoa Pois é Aí virou um vórtice de merda na minha live Que eu saí com mais dor de cabeça E eu tô com dor de cabeça desde ontem Então vamos focar no LOL Vamos focar no LOL Porque eu não quero Não quero Eu não quero isso de novo Eu também achava Então não se sinta só Não, então Quando a gente discutiu sobre isso Eu lembro que eu tava jogando Lost Ark Muita gente da live concordou comigo Que achavam que era a mesma pessoa Então tá tudo bem A Ministra Eretron foi presa, você viu Ela tava stalkeando a primeira dama do Do Distrito Federal É, quando ela começa a mexer com a galera Que não são os transiúntes na rua Ela não presta atenção, né Quando ela começa a mexer com outras pessoas aí Até a Ana Marinha Braga também achou Pois é Tô tão feliz que eu não tô sozinha nessa Eu não sei nem falar o nome dela Nem o nome dela eu sei falar Então é isso O nome de uma das quatro, né Porque são quatro Mas ela não tem esquizofrenia? Ai amiga, tem, né Mas assim Ter um problema Um distúrbio Alguma coisa não te faz Não te estar isento de crimes, né É um trava-língua? Com certeza É Aí eu gosto de falar A Simone se mata A gente tem que arranjar um nome pra outra É É Te ter algum Algum problema Alguma coisa Não te deixa imune, né O que você assistiu? É A Mara e a Isa Aí já fica subentendido Essa menina Ela tá muito enxaltada Tu é muito bom Obrigada pelo double buff Ela tá muito enxaltada Quem é Isa? É a irmã da Mara Sei lá Ansei Mara Mara Eu não sei Como é o resto do nome da mulher? É Mara 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 É É Mayra Mayara 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 Caralho Que difícil É muito difícil É muito difícil Mara 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 Pensa aí Jesus Não consigo Não consigo Não dá Não dá É Mara Ou o outro Muito difícil Caralho Com a chora e de emoção Caralho 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 Cara É difícil De falar Sei lá Esquisito Não o nome dela Mas tipo Ah Mata A A Na dúvida Ana Castela Vou chamar Todas De Ana Castela Eles estão Um dragão Eles estão Um dragão a minha obra busca e eles estão lá mas aqui vai dar merda sem subir o que é muito grande É isso que é a única coisa que a pessoa se atingiu. Ei. Ei. É, eles estão roxinhos. O Monarch chamou o Felipe Neto pra porrada em uma luta de boxe. Loco. Quem? Eu. A Maísa fez o quê, Maís? Ele não tava preso? O Monarch? Não. Do a Jens sobre esse doido aí não, eu também não. Só que ele me seguia no Twitter, aí eu quis ele parar de seguir. Eu, é, pois é, Andy. A bota nova do Loki vai entrar no lugar da Speed e vai dar recal do Barão. Que bota de Speed? A bota branca? Já tem algum patch notes com todas essas atualizações? Vão tirar a bota de... Não. Vão tirar a de mobilidade? A bota do Jin é essa aqui, a bota do Jin. Do Jin dá cena, os dois usam seu botão. Vão substituir por essa? Tem algum lugar que já saiu reunido, que saiu tudo que tá no PBA? A gente podia ver na live aqui e comentar sobre. Não há amarela? Não, vírgula, há amarela ou não há amarela? Oi, Ascaria. Oi, Ascaria. Você pode fazer um patch notes pra mim com todas as mudanças que tem no PBA para eu reagir na stream? Se não for muito incômodo? Se não fosse muito desagrado? Isso pode estar acontecendo? Eu te... Pago um... Uma coxinha. Oi, Matheus. Saudades do Render? Ai... Postei o das Unas e farei o resto agora, senhora. Muito obrigada, viu, querido? Se eu for fazer algum vídeo disso em algum... Vixe! Vixe, mano. Vixe, Maria. O que tá acontecendo, porra? Aí eu... Eu posto os créditos, eu boto seu arroba nos vídeos. Acho que só tem Twitter, né? Aí eu posto o arroba do Twitter nos créditos. Mano, essa Shai, ela entrou em choque? Mano, sabe? Sabe aquele vídeo daquela mulher... Que tá ensinando as crianças? Pera aí. Eu não consigo parar de rir. Não consigo parar de rir. Sabe aquele vídeo da mulher que tá ensinando? Vai demorar um cadinho? Tá bom, eu espero. Pode ser amanhã também. Não consigo parar de rir, pera aí. Vocês lembram daquele vídeo daquela mulher que tá ensinando criança? A... Com os papelzinhos da casinha? Sabe? Que os papelzinhos tão caindo. Aí no final ela fica brava e bate tudo em um canto pro alto. Eu imagino a Shai tomando todos os meus pokes. Tipo, ela tranquilaça e ficando cada vez mais brava. Até que chegou um momento que ela jogou tudo pro alto e apertou todos os botões. E enlouqueceu. Ai, meu Deus, eu tô chorando. Nossa, eu imaginei muito ela fazendo isso, batendo e jogando tudo pro alto. Nossa, eu me encasquei. Ai, perdão. Sei lá, a garota simplesmente jogou tudo em mim, velho. Ai... Eu não chego até lá, não. Eu flechei porque eu fiquei com medo do Hakami combar e o menino virar em mim. Ai... Eu tô rindo e nem sei porquê. Nossa, eu imaginei muito ela fazendo isso porque parece que ela só perdeu a paciência. Ela jogou tudo em mim, viu que a primeira coisa que ela tentou jogar deu tudo errado. E aí ela tentou jogar outras coisas e deu errado também. Ai, minha dor de cabeça, velho. Ai... Ai, tem aquele outro vídeo também que é muito bom da mulher ensinando no vídeo como que cor tal da cor tal. Ai, ela mistura o azul com o roxo. Ai, ela mistura o roxo com o azul. Não. Vermelho com o azul da roxa. Ai, ela mistura e olha. Ai, deu até lá, marrom. Eu quero essa boa. É, dá marrom. É porque a cor é... Não é uma cor, um pigmento puro, né? Ai, ela mistura e dá marrom. É, a reação dela olhando pra mão, tipo, que porra é essa? Esse vídeo é muito bom, cara. Ai, porra. Caralho. Eu dei risada na minha cabeça. Chega de uma... De uma... Uma tremelicada. Pior que eu tô com dor de cabeça e tá quente hoje, mano. Ai, ai. Mano, eu tô com um pouco de medo. É... Tem um Pantheon 6 barra 1. Vocês já viram o cu do oi, hein? Oi, vocês vão ver. Vocês vão... Vocês vão ver. Uma água. Ai, eu tô tentando tomar bastante água. Tô com a unha. Que tá bastante quente. Eu, hein? Por enquanto chega. Darei os toques finais. Ai, ai. Mas é, eu tô tentando beber bastante água. Hoje porque tá muito quente, eu tô... Gosto de cabeça desde ontem. Churera ainda. Parece que tem uma galera que faz churera pra ele. Eu não testei quantos graus aí. Tá uns 27, 28. Mas tá bem abafado. Meu quarto é muito quente, né? Mas cedo tava uns 32. Quando eu fui tentar... Pensar em... Ver se eu andava lá embaixo ou não. Aí eu falei, não. Melhor fazer o roteiro do bagulho. Eu tomei muito Yakult de banana. E não conseguia fazer cocô. Mas não é o contrário? Isso aí não dá de arranha? Eu achava que era o contrário. Yakult fazia cocô. É, o Yakult fazia cocô. Fazia fazer cocô. De banana te encalha? Ah, tá. Caralho. Ah, eles cagam. Ah, tá. Caralho. Ah, eles cagam. Ah, tá. Caralho. Ficou no mesmo lugar, cara. Cara, eu não deixo esse cara aqui, não. Ai. Mas é que a senhora é no banheiro? Porque o de banana... É que ele gosta de banana. Acho que ele ficou assim por causa disso. Mano, essa menina toma todos os meus Ws. Todos. Sem exceção de nenhum. Porción, tem a mão a mim. O Rakan foi muito bom. O custo-benefício da churada tá valendo a pena? Não entendi. O Rakan deve ter ficado muito triste, sim. Ele não tinha visão do mato, né? Não sei se eu coloco isso no mato ou a galera vê que eu coloquei no mato. Eu acho que não. Acabou de entrar no PBR, removendo a poção corrupta. Ah, tá, entendi. Eu não tinha entendido. Caraca, mas vou remover muita coisa, viu? Qualquer coisa, se você quiser fazer o bagulho que eu falei, aí você aproveita e posta nas suas redes um resumão e me mandar amanhã ou depois de amanhã, não tem problema não, tá? Não precisa fazer na pressa, não. A gente vê amanhã, vê depois de amanhã, porque com certeza vão ter algumas coisas que vão mudar, né? Então, se você quiser me mandar depois, não tem problema não, mano. Tava jogando o controle no Pestião 5, como eu quero uma continuação desse jogo. Ai, esse jogo é muito foda, mano. Verdade, né? Nunca teve. Poderiam remover o Atron. Do nada. Eles não andaram pra gente. Eles não andaram porque eles viram que eu joguei a última, porque eu tava aqui. Eu uso o Pestinho, né, Caitlyn? O inimigo foi eliminado. Quando vão remover a Enche, hein, bicho. Ô, Catapa! Eu não vou levar isso aqui, não. Não fala assim do nosso filho. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá com o Dan? Mano, quantas vezes esse Viego surgiu antes de eu dar Baden? Vai remover o milho? Justiça, não. Cara, essa menina... O cara tava 6 barra 1, ela tava 3 barra 7, hein. Do nada, a menina tá 12 barra 7. É, não tem esquiva o boneco, é melhor remover mesmo. Remover o milho faz alguma diferença? Provavelmente não. Mano, eu matei o cara, não sei nem como. E eu destaco até agora. É que eu morro fácil, né, mas não tão fácil quanto a Niasa que eu morro. que é o level 14, hein, a qualquer momento. Ela vai parar, meu bem. Imaginei. Meu Deus do Viego tá vindo aqui. Eu vou embora andando. Vencedores, vencedores, vencedores. Mano. Eu quero meu boom. Ah, ele esmaiçou. Ele quer você, não tem gente. Eu só queria um blusinho. Ô, para meu boom. Ah, não, eu tô de boom. Eu não já vi isso que eu tava de boom. Tô sob control. Baby Siner. Olha ela me dando um move speed. Que fofa. É uma pena que o boneco dela só serve pra isso. Oi, Govushin. A Sat vazou que você ia jogar o Wargift hoje? Por quê? O que eu não assistiu? Tá, tá. O bastamento da explanação hoje. Putz. Ah, ah, ah. Ela é muito bonitinha, ela sempre me cura aqui. Ninguém vai achar esse pantomel até aqui atrás. Tem a musiquinha e os efeitos, é normal. Ela tava jogando e viu que eu tava aprendendo, ela te chamou até. Ah, mas eu não vou jogar o Whitefish, eu vou jogar o modo PvE. Wayne Sup é bom contra engaging? Ai, amiga, eu tô jogando o Wayne Sup contra qualquer coisa. Mulher, quem é uma amiga? Não é possível isso aqui não. Não é possível um negócio desse não. O Vega não cansa, mano. É, eu não... Mas eu tava vendo se o modo PvE já tava liberado, assim, como é que tava a placa de Capsule. Mas jogar eu não vou, não. Funk, né? Eu vou jogar o modo PvE. Jumping, 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 não! Eu vou jogar o jogo, não! Ele tá lá noco. O que é isso? É isso, 9-0, viu? Nossa, eu sou muito boa com esse boneco aqui, mano. Eu não tenho autoestima, mas aqui eu tive. Eu fui ver minha aula online, dormi, acordei agora. Mas você viu sua aula? Oh, não, foda-se. Não? Imaginei. Boa aula essa aí, hein? Gente, vocês que estão no YouTube, não esqueçam de deixar o like aí na live. Amanhã, pra todo mundo das lives, amanhã sai o calendário de stream. Vai ter uns conteúdos muito legais, vai ter a volta de um quadro muito antigo na stream. Viu dormindo? Ah, sei lá, vai que ele viu antes, dormiu e acordou agora, entendeu? Vai ter a volta de um quadro aos domingos. E vai ser da hora. É que, mano, quando você lê textos em chat, você tem que ter múltiplas... Interpretações. O Monica Cash? Não, não. É um quadro antigo, tem um tempo que não tem. Aí eu vou voltar a fazer ele, vai ser provavelmente uma vez na semana. Até agora, uma vez na semana. Aos domingos. Esse é da hora. Aquele que chamava quem é branco lá. Não, mas aí amanhã vocês vão ver. Não é isso aí, não. Mano, olha que bizarro. Elas duas parecem a mesma boneca. Olha isso, mano. Parece o mesmo personagem. O Monica, eu era uma câmera, the character lou e ficou chamando o veículo de... Ih, mulher, mas tu reportou? Eu consigo reportar aqui? Não, dá pra ver que leve em algum olhar, tá chutado com meus Hawkins. É, um seno croma, né? Reportei. É, é uma merda jogar assim. Por que eu troquei com o cara se eu tô redside? Eu vou pegar junto com ele. Ai, Zizinho. É, então eu ia abrir pra reportar pelo histórico de partida. Mas a partida achou. Alguém me lembra de quando acabar que ia reportar a Shai? Eu gostei dessa araca. Me deram um T.O. Não. Aqui tá normal. Não sei não, olha aí, Nicolas. Não. Você pode estar ditando alguma palavra que não pode ditar no chat. Baniram meu boneco. Bom, eu não tenho muita opção, velho. É muito ruim jogar de trash com Vhagar, com Lux. É pior ainda. Mas eu não ligo. É, então o pé da Lux tá gigantesco na splash art, né? Minha previsão de quadro é a voz do chat, hein? Oi, Tutu. A dracônica, dragônica, é essa? Pera. Sim, Nicolas. É? Tá bom. Você quer algum croma? É a única dragão dele? Ah, sei lá, né? Eu só quis perguntar mesmo. Confirma. Algum croma? Ih, não quer mais. Vou devolver teu spawn. Ah! Tá bom. Deixa eu devolver teu spawn. Deixa eu reportar aqui o cara. Cadê? Aqui, né? Como que eu reporto? Denunciar. Não importei. Deixa eu dar só um... Um 10 aí. Só pra não banirem meu boneco de novo. Deixa eu sair dessa fila aqui. Acho que agora vai. Devo ter saído da fila. Não arde nova? Não, né? Não tem. Não tem. Não tem. Ela é boa. Ela é muito gostosa sozinha. Oh my God. Ai, gente. Que é o Redside, né? Vamos banir meu boneco? Não banir meu boneco não, rapaziada. Deixa eu jogar com meu boneco. Você vê as novas skins? Vi sim, Lara. Isso era menina live. Eu achei muito bonitinha. Gostei muito da Soraka. O cara banir o milho. O cara banir o milho. Meu AD carry. O que é caminho? Tá nada do pós, porque tão fazendo caminho de soup. Um pintor encara a sua obra. De frente. Queremos live monos? Será que quando sair? Não sei se vai ter. Oi, Sam. A probabilidade disso aí ter é, tipo assim... Um em... Um em... Sete bilhões? Bem difícil. Eu vou ficar monosonaco. Jogar um jogo ou dois de boa. Ai, Nikon. Não vou. Pensou na... Não consigo esgatar ou escolher a skin. Tentar em cooldown. E resgataram. Vamos esperar novamente, porque vão banir o meu boneco. Vamos esperar. Freud. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ó, o modelo da Lux In Game. Não tá feio não. Ficou bonito. Eu amei o cabelinho dela. É que, tipo assim, o modelo dela é meio... O LOL é meio feio, né? Mas ficou legal. O cabelo dela tá da cor do meu, ó. Caraca, tá exatamente da cor do meu. Acho que o cabelo dela só é um pouco mais puxado pro roxo, ó. Mostra o pé. Tá aqui o pé dela. A unha é pintada de roxo, escuro. É você? Não, não exagera tanto. É, eu achei a Splash Art esquisita. Eu achei a Splash Art dela estranha. Mas ela tá muito bonitinha em game. Ela ficou muito lindinha. Mas isso aqui é verdade, ó. Ela tá parecendo a Serafine em vez da Lux. Espero que eles ajustem, né? Splash Art. Porque não parece a Lux. Parece a Serafine. Aqui ela tá bem mais loira, né? O cabelo dela é bem mais rosa em game. Não são todas as mulheres League of Legends? Ah, são. Mas ela tá com umas feições parecidas com a Serafine. Meu Deus, mano. A Soraka tá muito linda. Olha isso! Ela tá muito linda. Essa roupinha dela ficou muito linda. A cor da pele dela tá muito linda. Olha o cabelo dela que perfeito. O chifre dela ficou muito da hora. Esse chifre meio daquele... Besourão, né? Ela tá muito linda. Eu gostei do chifre. Achei o chifre bem diferente. Ai, ó. Esse besouro aqui, mesmo. Esse besouro ali, mesmo. Ela tá muito lindinha. Esse besouro aqui. Ela não tá branca, o muro na Evelyn. Não, ela. Esse tom rosado da pele dela ficou perfeito. O cara falou que... Nossa, é verdade. Essa pilha de neve parece um Among Us. O cabelo dela tá perfeito. Ela vem pra mostrar que fada não é só borboleta. É verdade. Skin da Lanx tá horrível. Ah, eu achei bonita. Meu Deus, são as músicas que existem. Essa música é muito... Muito velha. Essa música é muito velha. Meu Deus, mano. O cara falou. O jungle. Top troca. Aí o top. Nossa, man. Vai, man. Só não trola, por favor. Aí o jungle. Vai ou não vai? Você que decide. Aí o top. Pode ir. Aí o jungle. Não, relaxa. Pai mancha da jungle também. Aí o cara do top. Vai logo, porra. Pediu, agora vai. Aí o cara da jungle. Não, relaxa. Pode ir top. Aí o cara da jungle. Não. Vou ir jungle agora. Aí o cara do top. De boa. Joga top. Eu vou de nazis no top. Pode ir. Eu vou jungle. Quê? Você vai top. Você tá top. Vai você. Você é o top. Esse é combinado. Eu tô entendendo. Não é possível. Tomei no Qwamblitz. Você sabe jungle de nazos? É combinado. Tomei no Qwamblitz. 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 É um teatro? São Rioters? Você sabe, Jungle de Nasus? Até que sei sim, mas fica uma bosta pro time. Sabe ou não? Fica nada, filho. Mó tanque é só fame. Relaxa, time. Segura até os 20 por aí que o Jungle é nosso. Essa é a minha partida pra eu subir. Tô falando daquele jogo que o Batman falou ontem do Pokémon não tem como back das KDA. Eu espero que não, mano. Não tem? Não tem. Espero que não tenha. Elas nunca vão matar eles nunca vão matar as KDA com a Arkane? Não vão. A paz de espírito é uma jornada em que todas as suas sombras encaram a luz. 30 segundos para a liberação das tropas. Ele ia entrar, né? Aguardado. O surreal faz as pessoas admitirem o que é real. Eu acho que a gente é bem desse game. Eu não tô muito confiante, não. Queremos pentakill 4? Caralho, pentakill eu quero. Pentakill! 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 Ele é um minho. Vou ficar mais atrás, que eu tenho bastante range. Será se o range do meu Veer é o mesmo do Blitz? O range do Blitz deve ser maior. É, dá pra eu fazer isso. Ele ia esquecer essa do Lucian, é a velha Ashe. É, é o Chroma. Hum. Oi Felipe. O jogo tá top. O jogo tá top. Come on. O jogo tá top. 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 péssimos, mas eu não sei o quê. Entendeu? Mas o ponto não é esse. O ponto é que, mano, eu scrollei, eu passei uns 30 segundos scrollando e não tinha um comentário positivo. Um. Tipo, tinha nas respostas os comentários negativos, entendeu? Tipo, literalmente, todos os comentários eram... Todos os comentários eram esses. Ah, não é para denunciar? Estou indo denunciar agora. Mano, eu tava toda muito risada, velho. E aí, aparentemente, todo mundo saiu denunciando o cara. Tipo, o vídeo que ele fez. E eu, sem querer. Caralho, velho. Eu achei que eu tava com um livro. Peraí, né? Eu errei meu livro, mas não é pra tanto. Errei meu último achando que eu tava tava com o livro, mas calma, né? Por isso eu não entendo o BBB. Na casa, um santo sai da casa, tá pior que a Evelyn. Mas ele já era uma pessoa escrota dentro da casa. Ele não era uma pessoa legal dentro da casa. É que eu realmente não sei. Eu não acompanho o Big Brother. As coisas que eu sei é a galera aí do chato que conta. Eu não sei direito. Era sempre aquele bagulho de falar aí eu não choro porque eu não sou o viado. é porque ela, mulher, tem que saber o lugar dela e me respeitar. Ah, então foi esse cara que disse isso. Ah, eu não sabia que era ele que tinha dito isso. Ele é o cara do calabreso, não é? Você indo denunciar agora? Eu vi que a Globo vai fazer um documentário dele. A vida depois do Tombo 2, um documentário? Eu não... Nossa! Eu não sei, mas eu vi que a Globo vai fazer um documentário dele. O Google Lost postou isso, que a Globo tá preparando um documentário sobre a vida dele antes do Big Brother. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei. Não é verdade isso? O ganhador desse ano ganharia um contrato? Pera, ele foi contratado pela Globo? Não. Ele foi contratado pela Globo? Não. Escrevi errado. Nossa, não faz isso. Ah, o documentário. Ah, imaginei, eu imaginei. Eu imaginei que a Globo tava fazendo o documentário porque era meio que, tipo, do... do... do contrato do ganhador. Aê! Subimos, finalmente! Finalmente! Rapaz, a Globo tá precisando renovar o roteiro do BBB. Essa bagaça não tá tendo um real de sentido. então... Finalmente tirei essa conta de volta do Esmeralda. É, então eu imaginei que o documentário fizesse parte do prêmio. Porque, tipo assim, pra mim não faz sentido. Pra mim, por que esse cara ganhou o BBB? tipo, esse cara não é um escroto? Tipo, aí é um motivo só, obvio isso, né? Porque ele ganhou o BBB. Mas assim, ele ganhou o BBB e a Globo... Vai ter que... Vai fazer um documentário. Vai fazer um documentário do quê? Eu expliquei ali? Onde? Não achei. Mas é muita gente escrota também? Pois é! Exato! Por isso que eu falei que era óbvio, porque... Ele ganhou porque, pelo que eu entendi, pelas poucas coisas que eu vi no TikTok, é porque o povo dizia que ele era batalhador. Todo brasileiro não é batalhador? A vida que a gente vive já não é uma merda? O país que a gente vive já não é uma merda? O Davi foi aquele cara que fazia vários comentários merda na casa e o povo passava pano pra quando fossem chamados de racista falarem, eu não sou racista, eu torcer pro Davi. Ah... Não faz sentido, o Davi foi péssimo em muitos posicionamentos dentro da casa. Acho bem parecido com o rolê de o Brasil ser o país que mais mata trans e ao mesmo tempo que mais consome conteúdo pornográfico. Uma coisa que eu acho engraçado é que, tipo assim, não comparando, mas já comparando, a Carol virou a pessoa mais odiada do Brasil. Era uma menina. aí o cara pode fazer o que for e se você não gosta dele você é racista? Porque, tipo assim, a Carol também fez muita merda e pelo que vocês estão fazendo, esse cara só fazia merda. Ela pode ter feito merda em escalas maiores, mas ainda assim a merda é merda. Não? Só porque uma merda é maior que a outra uma merda deixa de ser merda? Aí, tipo, a Carol praticamente virou uma pessoa que... Ah, meu marido, se a mulher morresse não ia fazer diferença pra metade do Brasil. Agora ele, não. Ele ganhou o Big Brother. Eu vi ela dizendo que talvez voltaria pro Big Brother. Claro, mulher, ela já tem o que a perder. Ela não tem nada a perder. E é aquele negócio, né? Onde o homem pode fazer tudo e a mulher nada. Pois é. Enfim, mas isso tudo eu falei porque eu tava dando muita risada. E assim, eu não acho que ninguém deve levar hate por nada. Entendeu? Mas assim, eu não sabia o que esse cara tinha feito. Eu não senti pena. Dentro de mim, eu já não estava sentindo pena porque... Sei lá, mano. Quando eu começo a ver gente muito na coitada Holândia e no vídeo, ele falava, gente, ele falava tipo assim, ah, o meu Instagram é muito importante. Em nome de Jesus, não denunciem. Em nome de Jesus? Na rede social, não foi nem ele que criou o Fido Aégua. Sabe? Aí eu comecei a achar esquisito. Tipo, ele pra mim é igual a Splash Dash da Lux. Eu olho a Splash Dash da Lux, eu vejo algo estranho. Tem algo que me incomoda. Entendeu? Quando ele começa a falar, eu vejo algo que... Algo me incomoda e eu não sabia quem era ele. E você olha a Splash Dash da Lux e você fica, tem alguma coisa errada? Juro, você olha a Splash Dash da Lux e você fica, tem alguma coisa... Tem alguma coisa que não está bem aqui nessa Splash Dash. Ele é a mesma coisa. Eu vi o vídeo dele e eu fiquei tipo, tem alguma coisa estranha nesse moço. Aí quando ele começou a falar em nome de Jesus, não sei o quê, aí eu estava, para, para de falar. Ele não tem nada a ver com isso. E aí quando eu abri os comentários e todo mundo estava, pode deixar, estamos indo denunciar agora. E todos os comentários estavam falando que eu ia denunciar ele. Eu falei, realmente, esse moço aqui deve ser uma pessoa muito ruim, viu? Só que aí eu vi que ele ganhou o Big Brother. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso não era no Twitter, isso era no Instagram. Um dia teve uma treta que está no Big Brother e a mãe dele estava chorando em frente e a TV pedindo adeus para proteger ele. Ai, mulher. É isso, era no Instagram do Google Oss. Vai olhar a postagem do Google Oss desse vídeo deles. Olha os comentários lá que vocês vão ver. Isso não era no Twitter, isso era no Instagram. Alguém está tendo dificuldade para logar no LoL? Não, tem que estar de boa. Ninguém falou sobre isso, pelo menos nessa duas horas de live. ele postou nos stories postulado e calmo e fizeram o meme dele parecendo o Cebolinha. Coitado do Cebolinha. Mano, eu nunca vou entender esse ciclo do BBB, bagulho sempre vai de zero a 100 do nada. É. Não, eu estava pensando em comprar algum chroma dessa skin, mas os chromas eles são muito feios. Eu gosto, acho que... desse, desse e esse. Acho que esses trens. É muito feio, muito sem graça. Tem o povo do sofá, tem o do Twitter, tem as páginas nas redes para público LGBT, etc. Visão sobre ele muda de acordo com as bolhas. Sim. Eu devo ser muito estranha porque eu nunca achei graça. Eu também. Eu assistia lá em casa porque, tipo assim, eu morava na casa tinha 10, 12 pessoas e tinha duas TV e das duas ficava passando Big Brother. Então, meio que eu não tinha muita opção. Aí, quando eu não queria, não aguentava, mas eu dormia. Sei lá, eu ia para a varanda e ficava olhando para o céu. É, o rosinha, né? Esse daqui até que é bonitinho. Acho que eu vou comprar esse chroma skin. Eu até que gosto desse. Foi ele que teve a briga com o Bin Laden, não foi? E aí, depois, a gente foi procurar o vídeo do Bin Laden explicando de onde que veio o nome dele. E aí, o empresário dele escolheu dois nomes. MC Kabum ou MC Bin Laden. Aí, o Bin Laden falou, pô, MC Kabum acho que é demais, né? Vamos escolher MC Bin Laden. Ai, que vontade de me matar. Ele cresceu em cima do relacionamento falando que ia casar com a esposa e que nunca ia abandonar a namorada e tal. Assim que ele saiu de casa, ele falou que ia terminar com a moça. Oxi! Não, e o pior era o empresário dele falando que a gente precisa de um nome que choque as pessoas. Vamos escolher MC Bin Laden. Realmente? Chocou mesmo, hein? E aí, ele falou, pô, não achei que seria nada demais, não, quando escolhi o nome. Vi sim, Bernardo, eu gostei muito da Soraka. Ele mudou pra MC Bin? Meu Deus! Ah, mas é com um N só. Bin, se eu não me engano, em inglês, é lixeira, não? Ah, e o MC Bin. MC lixeira. Pior que o Davi era muito favoritado, até a produção do programa eu favoritava ele, tinha coisas que ele fazia que levava aviso da produção, aí outra pessoa fazia e levava logo punição. Ah, é porque é tudo combinado, né? Não, não é Bin. É Bin mesmo. É B e N. Bin eu acho que é lixeira, não? É, Bin é lixo. É, lixeira. É, Bin encaixa, é. Não é Bin, de feijão. É Bin. Eu no meu dia com mais ultima. Falou, Oni, até mais. Ai, mano, que surto. Faz uso ao nome? Pera, o MC Bin lá tem escroto também? Gente. Eu só lembro do Davi falando que não comia carne porque viu o pai matando o boi e era traumatizado saiu do bebê e a história fazendo churrasco? Ai, todo mundo é um lixo. Vamos aceitar isso. Eu, vocês. Todo mundo é uma merda. Vamos partir do pressuposto e todo mundo é uma merda. Você não manda um lixo? Porra, foda-se esse planeta. Morre todo mundo. Entrega pro ET. Sei lá, menina. Dilúvio. Morre todo mundo. Sei lá, foda-se. Foda-se essa merda. O negócio é você escolher qual lixo você se identifica mais. É, foda-se essa merda. Eu sou reciclável, pelo menos. Ainda tem gente que chamava a ex-mulher dele de interesseira. Ela viu um pobre fudido e pensou, menina, um dia eu vou ficar... Ele vai ficar rico, eu vou estalar. O povo não pensa. Mulher, o pessoal tá torcendo pra ele. Você acha que as pessoas estão assim pra ele pensam? É tipo um jogador de azul. Ele se mata, faz um play ridículo, ele se mata, você fica... O que ele pensou? Você acha que ele pensa? Não. Claro que não. Óbvio que ele não pensou. É, ele tá 0-10 e continua morrendo. Você acha que ele pensa? Claro que não, porra. 0-17 e a pinga em você? É. Tipo, você tá indo guardar, aí o cara pinga e escreve. Ô, mano, achei que você vinha gankar, pô. Por que você não gankou? Uh! Fazer um Big Brother com o chat, cara, seria louco, menino. Tá, temos algo positivo aqui nesse game. Eu vim de Exaust e a nossa querida amiga... Como é o nome dela? Samira. Não veio de Cleanse. Eu só tenho que me atentar ao meu Fear. Vamos fazer corta-cura de primeiro na lane. Nossa, não pegou. Óbvio. Tu já viu um jogo que chama Grande Irmão e que ele pega o pessoal do chat e simula um BBB? Não. O Aleph ia ser banido? Não ia. O Aleph ia ganhar o pôr do programa. O Aleph expulsou o campeão. É. O Aleph ia ser a Karol Conká que ganhou o programa no multiverso. em outro multiverso ela ganhou o programa. O Aleph seria uma planta? Tadinho. É, o Aleph ia falar que ele é nordestino, diabético. Aí eles iam falar vocês vão tirar um nordestino diabético com o pé quebrado que foi atropelado e tem sequelas até hoje. Ele literalmente ia falar isso. A prova de resistência do Samuel era clicar no PV... É. Sim. Ela deu heal. Não sei porque ela deu heal. foi chão. Mas eu acho que a gente fica de boa ainda na Aleph. É, ele ia falar eu sou um menino gay nordestino diabético acidentado vocês vão fazer isso comigo? Aí o chat sim. você fode, hein? Sim. Sim, e daí? É. O Aleph faz parte de 65 minorias. Oi, Felipe. Yes, and... Oi, Irã. Tudo bem? É, o foda é aqui. É, foda, né? O cara não sai daqui. Que legal, que legal. Já leu as mudanças? Vai ser amanhã, amiga. O Ascarina tá preparando o conteúdo. Tão, tão. Bom, eu vou ficar dentro da torre, mano. Literalmente dentro da torre. Salome. O inimigo foi eliminado. Salome. Ilusiano. Ai, isso não deu muito boa. Um beijo, Andresa! Obrigada pelo seu carinho, Amadinha. Eu não vou cair nisso. Vou jogar o modo arena? Se eu arranjar alguém pra jogar comigo, sim. Eu não vou tomar isso. Eu fico level 5 o resto do jogo inteiro. Mas eu não caio nisso mais. Eu sei que ela tem que farmar, mas se a gente não tiver ajuda de ninguém, não tem o que fazer. Vamos, se você quiser jogar, eu não. Jogar com o Vander? Eu não. É, eu ia gankar a menina ali, mas acho que a coitada precisa de ajuda. Eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar. Eu não vou me enxergar. Eu não vou me enxergar. Não tem como voltar, né? Voltar pro limbo E ficar outras mágicas Muito difícil a gente conseguir voltar o quadro Eu não sei o que rolou Cara, aconteceu que a gente não tava conseguindo manter o quadro, né Não rolou nada em específico O ponto é que não rolou o quadro, né Chegou um momento onde não tinha mais como Inspirar, inspirar E aí 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 Ai velho como é legal Jogar logo assim Tipo, não aconteceu nada nem específico Sabe, o ponto é que Principalmente pra quem já tava acompanhando Minimamente o quadro, tinha uns Um ano já que a gente Não tava mais conseguindo Manter o quadro, né Metade não, né, só aparecia Basicamente eu e a Liz pra jogar As meninas não queriam mais Criar conteúdo em outras redes Não tinham interesse mais pra Basicamente nada Então não Não tinha como manter o quadro, você imagina Manter o quadro desse jeito Aí se for, vou manter um quadro Onde só eu e a Liz joga A gente joga de vez em quando Junta e fica nisso Aí não Não tinha como manter, sabe Praticamente Hoje em dia só eu, a Liz E a Nerissa Streamamos, né É, não tem o que me fazer não É esperar chegar um pouco mais Late game É isso Bom, eu vou tentar rotar outra lane Eu vou sair daqui, hein A gente tá tomando dive de três pessoas Não, só eu Eu e a Liz e a Rafaela Que streamamos constantemente Agora nenhuma das outras meninas Streamam Constantemente A Jim Que abre live de vez em quando Mas ainda abre mais Do que, por exemplo, a Luma As outras meninas São Nem sei O Graves tá no jogo Tá Ele fez as vasos de larva Eu não volto baixo mais não Não tem sentido A Nerissa voltar pras lives Com força foi uma surpresa É, porque ela falou Que ela ia parar de streamar Essa era outra também Que tinha falado Que ia parar de streamar E aí a gente não sabia Se ela ia continuar Todo semestre Ela Todo semestre Ela falava Que ia parar de streamar Ai mulher Eu vou farmar o top Não, não vou não É sacanagem Eu vou farmar esse top E eu ter que puxar o wave nele Então, mas ela parou, né Aí ela parou E do nada Ela voltou a streamar também Ai Ela ia parar de streamar mesmo Ela chegou a parar Mano Eu vou dessa render No jogo aqui O Graves Ele tá completamente Louco da cabeça Mano O Graves O Graves é lunático, velho Lunático Lunático Caralho Caralho, velho Ele não ri, tá Oi, Fafá Vai abrir o sonho dele Agora a wave dela, né Tem muita coisa nesse patch É, o pessoal falou Que tem mudança pra caralho Pra sessão nova, né Gente A sessão nova é dia 15 Vai resetar Ô, mulher Ele caiu nisso, né Mano Ele caiu no ponto Nesse conto do Graves Aí, mano Ele caiu no ponto Do Graves, né É, a ult dela foi boa Era melhor eles terem dado o surrender Não sei por que Que eles querem continuar Nesse jogo aqui, não A única pessoa Que pode carregar esse jogo É o GP A única E mais ninguém Eu vi as que nova Já Eu acho que eles não vão dar sorrida A gente só quer all, não Ela consegue? Não consegue Não consegue Contra um Jarvan Não consegue Não, eu não faço Action de skin Ela consegue sim Ganhar jogo Contra um Jarvan Consegue, amiga Relaxa Relaxa Vai dar tudo certo Quem é que tem coragem de entrar aí? Eu não tenho nome Esse jogo vai me entrar A gente tentando fazer a Liandre? Não Fazer a Liandre por um Jarvan? É uma fiora, top O Jarvan é bruiser Ele não é tanque O full tanque Ele não faz tipo Três itens Um de arma Ou dois de MR Ele faz E tem de lutador E a fiora é uma fiora, né? Boa! Mano, olha o mapa Amiga Ainda bem que ele não sabe Isso Tamo no look É, o Minho não para a fiora não Que mentira Eu parei ele É isso Ela tem coletora e gumi Bom, eu queria ficar aqui Mas se eu ficar aqui eu vou tomar dive Porque esse cara deve ter descido pra cá Por que que nós estamos sendo obrigados a estar nesse game aqui? Você corta a cor Qual o sentido? Né? Pode se esgotar Uhra! 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 Matamos Será que não tinha subido de elo? Subi, qual o problema? Uhra! Uhra! Eu não tô entendendo Por que eles estão se matando? Achei que é pra perder assim subir, sim Não Ai, 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 ai Ui, ui, ui Tinha que ir lá no bar Então, é Uhra! Nossa! Elas são mil. P.B. Não P.B. 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 Vocês vão querer levar aqui? Tá level 15. Vamos dar surrender, rapaziada. Não tem sentido ficar aqui. Meu Deus, é a Ari. Eu achei que era a piora. Já reagei aos novos skins. Eu não faço já aqui skin, amiga, mas eu já vi. Vamos lá. Vamos lá. Uh-oh. 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 Ok, estamos nesse game. Uh-oh. 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 O que estamos nesse game ainda? Uh-oh. Não tem sentido. Por que eles dão dano não, cara? Nossa, mano, a Katsumi terminou 5 emotes, e os emotes estão muito bons, aí na falta ela terminar 2. Em Chafei, Sermemina Lime, cara, os emotes estão muito bons, mano. Não, 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 não. Não é possível que eles querem ganhar nesse game. Mostraram a mim? Amanhã. Os emotes geram? Amanhã. Os emotes geram? Não, 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 não. Ok, estamos nesse game ainda. As pessoas são difíceis de aceitarem a derrota, né mano? Acho que eu tô tão derrotada na minha vida que eu já aceito a derrota tão fácil também. As pessoas devem ter uma ultima muito boa, de tipo, caralho, eu consigo. Eu sou muito forte, eu sou muito foda. Como eu sou um lixo, eu já aceito a situação do jogo. Nade, Nade. Nade, Nade. Ele encontrou alguém que dá dano nele. Eita, que um. Ae, o jogo acabou. Ai, ai. Bom grande, bom grande. Um jogador saindo do jogo. Tchau. Tchau.